HazukiTV é um canal de humor, não de gameplay. Gameplay é que todo mundo sabe que é coisa de criança mongolona. Salve rapaziada, aqui é Hazuki com mais um desde o Atari, jogo Lego Marvel Super Heroes, desbloqueando tudo até a última ponta. Desbloqueando tudo até a última ponta, eu devia estar com a Mary Jane aqui, né, pra combinar, pra fazer uma metalinguagem. Mas, né, pessoal, entendedores entenderão. Vamos desbloquear hoje, opa, um bagulho aqui que parece um aspirador de pó. Que pó é essa? Vamos descobrir. Só seguir direto essa rua aqui. Ó, o mapa é o seguinte, ele tá aqui, próximo das paradas de Asgard aqui, certo? Apertinho, só vou acelerar, não vem não. Não vem não, que a preferencial era minha aqui, ó. Assassino, não usa o carro como arma, a vítima pode ser você. Por que que eu tô falando isso? Não sei, eu devo ter visto que tem algum comercial de... Ah, aqui tem um cara que eu preciso controlar ele. Deixa eu ver se a Psylock faz isso, que eu tenho quase certeza. Não, ela não tem controle mental. Vamos ao Loki, então. Vai. Vai. Ué. Aí. Só fazer o cara abrir aqui. E você desbloqueia... Esse negócio aqui, que é o bug do mandarim. Caraca, esse mandarim, hein, velho. Tem um terminalzinho aqui, bem próximo. Muito conveniente. O mandarim tem um bug. Ele tem um bug. Ele tem um barco e um bug. Fala assim, não é só pra vender Lego, essa porra. É, mas... Olha aí. É, até que um carrinho bem legal. Ai, tem um raio laser em cima, olha lá. Que louco, hein. Ó, brim, 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 brim. Hã? Tem um raio... Olha, um raio sem limites. Tem um raio sem limites, velho. Vamos ver se vem uma sentinã. Vou matar o Hulk vermelho com esse carrinho. Legal, não dá nem pro cheiro. Filho da puta. Palhaço. Beleza, eu vou... Não, eu vou pegar ele de novo, porque não deu nem tempo da gente olhar, né? Olha aí. Bug do Mandarim, cadê? Aqui. Aí, o bug do Mandarim é bem bacana. E ele tem uma serventia aí muito, muito boa, ó. Ele tem um raio... Raio de calor, ó. Boa, legal. Legal demais, hein. E buzina. Ele buzina... E mata as pessoas. É isso que ele faz. Se você é um vilão, você tem que ter um raio, né, velho? Você já percebeu? Tipo, um raio congelante, um raio paralisante, um raio de calor. Bacana. Esse é o... O bug do Mandarim. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou destruir essa máquina do mal aqui. Porque... Isso aqui pode fazer mal para as pessoas. Vamos destruir. Beleza? É... Diga não à violência. E... Use fio dental. Fio dental é bom para os seus dentes. Tá? Tchau.